Após um salto, o número de infectados por coronavírus, a prefeitura de Rio Bonito decidiu recuar com as medidas de flexibilização do comércio e decretou o lockdown noturno, que é um toque de recolher à noite, tá? O único hospital do município que é referência na região, tá com todos os leitos de CT ocupados. Os detalhes na reportagem de Lucas Madureira. Rodou! Ruas cheias e filas tensa em frente à única agência da Caixa Econômica Federal, em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. A cena é recorrente no centro da cidade e após o número de infectados por coronavírus disparar no fim de semana, o município decidiu recuar com as medidas de flexibilização, proibindo o funcionamento de serviços não essenciais. A partir dessa segunda-feira, academias de ginástica, salões de beleza, barbearias, lanchonetes, bares e restaurantes não podem funcionar entre 5 da tarde e 7 horas da manhã. Se nós não conseguirmos, nesse momento, diminuir a quantidade de contaminação pelo coronavírus, o nosso município entrará em colapso na saúde. Nós não teremos como atender a nossa população. O lockdown noturno, aderido pelo município, tem validade até o dia 16 de agosto. A medida visa reduzir a circulação de pessoas pelas ruas, já que o único hospital da cidade que está recebendo os pacientes infectados pela Covid-19 está com 100% dos leitos de CTI ocupados. Nós temos 10 leitos de CTI e 35 leitos clínicos. Nos leitos clínicos, já estamos começando a ter que entubar pacientes também que estão evoluindo para uma situação de gravidade. Nós temos pacientes ali de 24 anos até 90 anos de idade. Inclusive, temos uma paciente que teve bebê há poucos dias atrás e acabou evoluindo e pegou a Covid. E uma outra grávida que está entrando hoje também no estado grave. A cidade possui mais de 1.100 infectados, sendo que 87 novos casos foram registrados só nesse fim de semana. O número de mortos por coronavírus na cidade já chega a 34, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura. Apesar dos dados preocupantes, algumas pessoas ainda são vistas caminhando pelas ruas sem máscara de proteção, o que aumenta o risco de contágio pela doença. Não existe remédio milagroso para o coronavírus. O que existe sim, são as medidas preventivas de isolamento social, medidas de higiene. Isso sim que é eficaz nesse momento.